Olá, o governo federal anunciou em Brasília a decisão presidencial sobre projeto de lei que trata dos royalties do petróleo entre estados e municípios produtores e não produtores. O projeto de lei do Senado foi aprovado pela Câmara dos Deputados no último dia 6 de novembro e enviado para a sanção da presidenta Dilma Rousseff. Veja como foi. A medida provisória a ser encaminhada pela presidenta ao Congresso Nacional tem como premissas, primeiro o respeito à Constituição, a garantia e o respeito aos contratos estabelecidos, a definição de regras claras para garantir a retomada das licitações para exploração do petróleo, seja no regime de concessão ou de partilha, a garantia da distribuição das riquezas do petróleo a todo o povo brasileiro, através da participação de estados e municípios nos royalties provenientes dos contratos firmados a partir desta data, inclusive dos contratos de concessão e o fortalecimento da educação brasileira. O veto colocado ao artigo 3º do projeto da lei enviada pelo Congresso resguarda exatamente os contratos estabelecidos e também tem o objetivo de fazer a readequação, ou seja, a correção da distribuição dos percentuais dos royalties ao longo do tempo, portanto, reduzindo de 3% a partir de 2017 para 2% a participação dos municípios afetados, assim como solicitou o Congresso Nacional. Em relação às demais intervenções feitas na lei, a presidenta procurou conservar em sua grande maioria as deliberações do Congresso Nacional, garantindo, contudo, a distribuição de recursos para a educação brasileira. Eu queria repassar agora ao ministro Lobão, ministro de Minas e Energia, também ao Marco Antônio, secretário de Petróleo e Gás, e, na sequência, ao ministro Mercadante, para fazer as exposições. Senhoras e senhores, senhoras e senhores jornalistas, há 15 anos foi instinto o monopólio do petróleo. E criada a lei do regime de concessões. O regime de concessões, dura de lá até aqui, está vigente, mas em 2007 foi descoberto pressão no Brasil, tornando, portanto, indispensável um novo regime de exploração de petróleo naquela área, para o Brasil. produzimos, então, duas leis para o regime de partilha, então criada. Foi a lei da partilha, a lei da seção onerosa, que possibilitou, apesar de se capitalizar, a criação da empresa que passou a se chamar Presta ao Petróleo S.A., mas, deliberadamente, o governo deixou ao Congresso Nacional a prerrogativa de construir a lei de Reuters, que acaba de ser enviada à presidência da República e que agora tem alguns de seus artigos sendo vetados e, em lugar deles, uma nova pedida por história, a qual se refere a ministra Gleice. Não há nenhum desapreço ao Congresso Nacional com este veto, mas, sim, a defesa de dispositivos constitucionais que asseguram a preservação dos contratos firmados até então. O artigo 5º da Constituição, no seu item 36, estabelece que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Daí a decisão da Presidenta da República de promover o veto sobre o pressuposto de que a lei votada pelo Congresso viola este princípio constitucional. O que se está fazendo, portanto, é um aperfeiçoamento da lei e mantendo, por outro lado, aquilo que o Congresso Nacional deliberou para o regime de partilhas daqui para frente. Com a descoberta do pressão, algumas providências o governo tomou. Exemplo, a oitava rodada que havia sido estabelecida e votada pelo Conselho Nacional de Política Energética foi, inicialmente, suspensa pela Justiça em 2006. Depois, liberada, o próprio CNPE, é o Conselho, suspendeu a sua execução, exatamente para defender esse patrimônio que é do povo brasileiro, o pressão. Ministra Gracie, devo dizer, acrescentando, que um terço do atual pressão já foi distribuído pelo regime de concessão. O governo agora entende que precisa preservar a todo custo os dois terços restantes que passarão a ser explorados a partir de novembro do próximo ano pelo regime de partilha. Bom, boa tarde a todos, a todas. Eu acho que já foi definida aí as características da decisão da presidenta Dilma de vetar parcialmente a lei e estabelecer uma medida provisória que define alguns princípios fundamentais, como bem colocou a ministra Glaze. O que que orienta? O respeito integral aos contratos, que é um valor que nós sempre defendemos, essencial ao desenvolvimento do país. O segundo é criar uma poupança de longo prazo para o país, ou seja, não repetir os erros das economias produtoras de petróleo, não permitir que o país enverede para o caminho da doença holandesa, de usar essa riqueza apreciando a moeda e comprometendo a indústria e o desenvolvimento brasileiro a médio e longo prazo. Por isso, uma parte substancial dessa riqueza vai para um fundo social, que é uma poupança para o futuro do Brasil. A terceira característica da decisão da presidenta é respeitar a decisão do Congresso naquilo que diz respeito a pacto federativo, ou seja, o que vai para os municípios, o que vai para os estados, o que vai para a União, exatamente da forma como eles desenharam no regime de partilha, no regime de concessão dos royalties, no regime de concessão ou nos demais royalties. E, finalmente, ela tomou uma decisão que, do meu ponto de vista, tem um grande significado histórico. Todos os royalties, a partir da data e das futuras concessões, seja em terra, seja no mar, todos os royalties irão para a educação. Isso envolve todas as prefeituras do Brasil, todos os governos do Estado e a União. Ou seja, 100% dos futuros royalties do regime de concessão para a educação. Por que para a educação? Porque só a educação vai fazer o Brasil ser uma nação efetivamente desenvolvida. Ela é o alicerce do desenvolvimento. E se o pré-sal e o petróleo são um passaporte para o futuro, não há futuro melhor do que o futuro de investir na educação dos nossos filhos, dos nossos netos, do conjunto do povo brasileiro. Então, 100% dos royalties futuros irão para a educação. E 50% de todo o rendimento do fundo social irá para a educação. Portanto, é deixar um legado histórico para as futuras gerações de que, nesse momento da história do Brasil, nós soubemos entender o que essa riqueza significa, não repetir os erros das grandes nações produtoras e exportadoras de petróleo, não pulverizar essa riqueza e inchaço da máquina pública e investir naquilo que vai garantir um desenvolvimento sustentável, o que vai preparar o Brasil para a sociedade do conhecimento e o que vai preparar o Brasil para o Brasil pós-petróleo, porque os royalties são essencialmente uma riqueza que tem que ser investida para preparar o Brasil quando nós não tivermos essa riqueza que não é renovável. Então, como o petróleo não é uma riqueza renovável, os royalties, para a presidenta Dilma, devem ter uma prioridade clara, uma prioridade em todos os níveis. E, repito, a medida provisória não retira nada daquilo que o Congresso estabeleceu como deve ser repartido entre município e Estado de União, mas vincula para todas as esferas do Brasil 100% dos royalties futuros para a educação e 50% de todo o rendimento do Fundo Social. Estamos abertos. Podemos iniciar, então, as perguntas. A Juliana do Globo, do Correio Brasilense, identificar o nome e o veículo. Oi, sou a Juliana do Correio Brasilense. Eu queria confirmar se o único veto é o do artigo 3, terceiro, se tem um outro veto. E queria saber, da ministra Ideli, se a MP gera algum tipo de preocupação de sofrer resistência dentro do Congresso. O veto ao artigo 3 é o mais significativo, porque é o veto exatamente aposto em relação à distribuição das concessões dos contratos vigentes. Os demais vetos são vetos muito pequenos, muitas vezes de adequação à lei ou de redução de texto. O veto significativo é o veto do artigo 3. Ao microfone, por favor, segunda pergunta. São quantos vetos ao total, ministra? Ao artigo 3, é um veto integral. Nós devemos ter mais ou quatro ou cinco vetos. Estamos finalizando porque a medida provisória, o veto vai ser publicado agora. E a medida provisória sai no Diário Oficial da União de segunda-feira, certo? Será encaminhada na segunda-feira. Até a Soliane da Bloomberg. Deixa eu só eu colocar. Em primeiro lugar, os vetos feitos têm embasamento constitucional de respeito de contrato e de direito adquirido. E aquilo que não feriu a Constituição, contratos e direitos adquiridos foi preservado respeitando o que o Congresso Nacional aprovou. E mesmo na medida provisória que está sendo encaminhada com relação à distribuição dos royalties, das concessões a serem feitas daqui para frente, respeita o que o Congresso aprovou em termos de distribuição. É exatamente aquilo que estava previsto para acontecer em termos de distribuição só em 2020 que vem já para o imediato, em termos de critério de distribuição, para os novos contratos a serem celebrados. Portanto, respeito absoluto ao que o Congresso aprovou, desde que não ferisse a Constituição os contratos e os direitos adquiridos decorrentes dos contratos em vigor. Próxima pergunta, André. André. André, por favor. André Soliani, da Bloomberg. Eu queria só um pouquinho, ser um pouco mais de dados, se vocês pudessem ser. Então, o que está sendo vetado no projeto de lei, na lei aprovada, é em relação aos contratos anteriores, que passam a ter o regime de distribuição de royalties equivalente ao que era antes da lei que foi aprovada. E na MP, eu queria que detalhassem o que a MP faz exatamente. Ela identifica, ela encaminha esse recurso para a educação. Quais são exatamente na MP que está sendo feito? Olha, o veto ao artigo 3º é exatamente em relação à distribuição dos royalties relativos aos contratos vigentes agora. Então, esse é o veto que foi colocado, até porque entendemos que esses contratos geram direito entre as partes e muitos deles têm implicações futuras. Estados e municípios trabalharam com esses recebíveis futuramente. Então, se nós mantivéssemos esse artigo como está, nós não afetaríamos apenas os estados e municípios produtores. Poderíamos estar afetando outras instituições que fizeram transações com esses estados e municípios. Então, portanto, o veto atinge essa distribuição. A medida provisória, ela recompõe esse artigo 3º, como veio do Congresso, fazendo a distribuição proposta pelo Congresso, inclusive na tabela que nos foi mandada, a partir de 2013, portanto, e não de 2012, porque já estamos no final do ano, dos royalties e participação especial dos contratos que foram firmados a partir da vigência da lei. Ou seja, a partir da vigência da medida provisória. Então, portanto, os contratos de concessão, não só os de partilha, também vão ter a distribuição de royalties e participação especial para estados e municípios. O critério utilizado vai ser o de participação de estados e municípios, o critério de participação dos estados, o fundo de participação dos estados e o fundo de participação dos municípios. E os percentuais vão obedecer exatamente os mesmos percentuais determinados pelo Congresso Nacional, apenas com a correção, a partir de 2017, do percentual em relação aos municípios afetados, que é aquele percentual de 3%, que, a partir de 2017, daria uma soma de 101%. Isso foi, inclusive, um pedido do Congresso para que nós fizéssemos a adequação. Deixa eu ajudar, deixa o André bem didático, como a ministra Grace colocou. Os estados produtores, no royalties do regime de concessão no mar, eles recebiam, hoje, recebem 26,25%. A partir da data da MP, portanto, para 2013, eles vão receber 20%. Os municípios produtores recebiam 26,25% dos royalties. A partir de 2013, vão receber 15%. Os municípios produtores recebiam 26,25% dos royalties do regime de concessão no mar. A partir da medida provisória, então, em 2013, eles vão receber 20%. Cai a participação dos estados produtores. Os municípios também recebiam 26,25%, vão receber 15%. Os municípios afetados recebiam 8,75%, vão receber 3% até 2016. A tabela do Congresso tinha uma inconsistência, dava 101% a partir de 2017. Então, para dar 100%, eles caem para 2%, como a ministra Grace explicou. A partir de 2017, caem para 2%. Os estados não produtores recebiam 1,75% da receita dos royalties. Agora passam a receber 21%, depois vai aumentando 22%, 23% em 2015, 24%, 25,5%, 26,5%. Aí depois estabilizam em 27%. A partir de 2019 é 27%. Ele vai aumentando nessa escadinha 21, 22, 23, 24, 25,5%, 26,5% e 27% para frente. A mesma coisa, os municípios não produtores da mesma forma. 21, 22, 23, 24, 25,5%, 26,5% e 27% daí para frente. E a União que recebia, os municípios não produtores recebiam 7%, começam com 21, vai até 27%. Os municípios não produtores recebiam 7%, passam a receber 21% em 2013 e depois vão crescendo até 27%. Essa é a tabela do Congresso. E a União, que recebia 30%, cai para 10%, para 20%, desculpe, e manterá 20% sempre. Então, essa tabela foi a tabela que o Congresso definiu para royalties. Para a participação especial do regime de concessão, como é hoje, estados produtores recebem 40%. A partir de 2013 recebem 32%, depois caem para 29, 26, 24, 24, 22, 22, 22, 20 e estabilizem 20% a partir de 2018. Começa com 32%, depois 29, em 2014, 26, 24, 22, 20 para frente. A partir de 2018 é 20%, só estou explicando a tabela. É a mesma tabela. Como é que veio do Congresso? Os municípios produtores recebiam 10%, passam a receber 5, 5, 5, 5, até 2019 e 4. Estados não produtores não recebiam, passam a receber 10% e vai aumentando. 11, 12, 12,5, 13,5, 14,5, 15. Estabilizem 15%. Municípios, em 2019, estabilizem 15%. Municípios não produtores não recebiam nada, começa igualzinho Estado, 10, 11, 12, 12,5, 13,5, 14,5, 15, estabilizem. E a União, que recebia 50%, cai para 43%, depois vai subindo 44%, 45%, 46% e estabilizem 46%. Então, a distribuição é exatamente o que o Congresso estabeleceu. Em relação à educação, tem um componente muito importante. É que a receita da educação de todos os royalties do regime de concessão futuro é em acréscimo ao mínimo constitucionalmente obrigatório. O que é que é o mínimo constitucionalmente obrigatório? O município tem que aplicar 18% da educação, 25%, o Estado 25% e a União 18%. Então, a receita do petróleo é acima dos 25% do município, acima dos 25% do Estado, acima dos 18% da União. Ou seja, é um acréscimo de receita efetivo. Você não vai trocar uma receita por outra, você vai garantir aqueles 18% para a União, os 25%, Estados e municípios. O que vier de royalties de petróleo é para acrescer o mínimo constitucional. Bom, eu só quero fazer mais um comentário. Nós estamos decidindo no Senado o Plano Nacional de Educação. Tem metas extremamente ambiciosas para creche, 50%, pré-escola, 100%, ensino fundamental básico, 100% de matrícula, escola a tempo integral, que já começa em 2016, salário dos professores, aumentar fortemente o acesso à universidade. Enfim, é um conjunto de políticas extremamente ambiciosas. Bom, se nós não quisermos que o Plano Nacional de Educação seja um tratado de que outro, que todo mundo concorda, mas não tem como cumprir, porque não tem uma fonte de receita no orçamento, é fundamental encontrar uma fonte de financiamento que permita, de fato, a educação avançar, como a Câmara aprovou por unanimidade o PNE, mas não definiu nenhuma fonte de receita, não disse de onde vinha o dinheiro para a educação. A presidenta Dilma está dizendo de onde vem o dinheiro. O dinheiro virá de todas as concessões futuras e metade de tudo que o fundo social, dos rendimentos do fundo social, que é essa poupança do petróleo de longo prazo. Então, é essa a definição para viabilizar o Plano Nacional de Educação. Próxima pergunta, por favor. Próxima pergunta, por favor. Toda essa definição está na MP. Exatamente a educação é o artigo 50A e o artigo 50B, que definem 50% do rendimento do fundo social, 100% das futuras concessões. Danilo Fariello, do Globo. Eu queria entender o que acontece do ano que vem até os blocos concedidos no ano que vem começarem a produzir. Porque, se eu entendi direito, essa nova distribuição só vai acontecer para os blocos concedidos a partir do ano que vem. Isso quer dizer que, por exemplo, só vai começar a distribuir de fato em 2018, 2019, quando essa escadinha tiver de fato sido atingida. E eu tenho uma outra questão que é a seguinte. Se essa distribuição vai começar a vigorar em 2013, via MP, eu acredito, não sei se tem alguma inconsistência jurídica nisso, uma vez que ela ainda vai estar tramitando quando ela entrar em vigor. O ministro Lobão está vendo uma realidade similar no caso da MP 579 das elétricas, que há críticas jurídicas de que ela já tem determinações em vigor antes dela terminar de tramitar. O doutor Paulo Antônio vai explicar, do ponto de vista técnico, essa questão. Eu acho que o primeiro ponto, começando pela segunda pergunta. A medida provisória vai produzir efeito somente para as novas concessões. A primeira rodada de licitação a ser feita depois da medida provisória está prevista para maio. Então, até maio, essa medida provisória estará aprovada. Seguramente não tem essa inconsistência que você menciona. E, de fato, a medida provisória produz efeitos para os novos contratos de licitação. A primeira rodada deverá ser feita em maio, e a exploração dessas áreas inicia-se provavelmente ali, final de 2013, começo de 2014. O tempo após o início da exploração e o início da produção, cada empresa tem o seu. Algumas empresas conseguem fazer isso mais rapidamente, outras conseguem fazer isso de maneira mais lenta. Mas, você pergunta do interstício entre o início da produção dos novos contratos de concessão e a situação atual. Isso significa que são rodadas de concessão anteriores à data de publicação da medida provisória. Portanto, vale a Lei nº 9.478, que é a lei do petróleo que está hoje vigiando. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Só responder uma coisa. Como é teu nome? O Danilo falou, que eu queria deixar claro, que é o seguinte, sobre a medida provisória. A pergunta que nós temos que fazer é se a judicialização dessa questão permitiria alguma mudança no curto prazo. Não sabemos nem se é a médio prazo. O respeito ao contrato permite que a nova regra seja implantada. E nós temos que entender que os estados securitizaram parte dessa receita. Geraram direitos contra terceiros. Se você quebra o contrato, você inexoravelmente vai judicializar a futura distribuição dos royalties. Quando a presidenta diz, respeitem o contrato e vamos discutir uma política para frente, e ela manteve integralmente a decisão do Congresso de como repartir os recursos. Integralmente. Só adicionou a educação como prioridade, porque os royalties, como eu disse, são uma riqueza não renovável e que nós temos que ter uma visão histórica do que é que nós vamos deixar para as futuras gerações e para o Brasil pós-petróleo. Porque talvez, eu não diria a todos, mas seguramente algumas cidades que tiveram volume expressivo de royalties, a gente pode visitar. Tem calçadas de mármore, tem coisas, obras muito bonitas. Mas o que é que vai ficar o dia que acabar o poço de petróleo que dava origem àquela riqueza? Que cidade vai ser? Que Brasil nós vamos ser? Só olhar para os grandes produtores de petróleo do mundo, Iraque, Irã, Líbia, Venezuela, e vamos ver o que nós queremos ser como nação. Nós já somos a sexta economia do mundo. Nós queremos manter a estrutura produtiva do Brasil, nós precisamos de um fundo soberano, nós precisamos de um fundo social, temos que ter uma poupança, não despediçar esse recurso, não criar uma economia parasitária. E se nós queremos usar essa riqueza para pensar o futuro do Brasil, não tem um caminho mais seguro do que a educação. É o único caminho indispensável e seguro para a gente virar um país desenvolvido. Próxima pergunta, por favor. Ao microfone. Boa tarde, Cláudio Bontempo, TV Globo. Boa tarde a todos. Ministro, sobre a parte da educação. O senhor disse 50% do rendimento de todo o fundo social, claro que isso atinge tudo. Todo o pré-sal, você está se referindo a realmente toda a renda. É, porque o fundo social, ele está fortalecido. O regime de partilha, toda a riqueza do petróleo, a renda, vai para o fundo social. Então, metade de todo o rendimento do fundo social vai para a educação. E o regime de concessão que vai continuar nas áreas fora do polígono do pré-sal, em terra e todo o resto da plataforma continental, toda a receita, o Royal de Futuro, da concessão nessas áreas, irá 100% para a educação. Município, Estado e União. Então, o senhor está dizendo que a União está abrindo mão daquela parcela. E, entre aspas, óbvio, porque está sendo distribuído 100%. A União, ou a Presidenta Dilma, não alterou a redistribuição que o Congresso fez. Ela só vinculou a um projeto de futuro que é a educação. Mas respeitou integralmente a decisão do Congresso, inclusive naquilo que o Congresso retirou de receita da União. Mas só define que todas as escolas desse país têm que ser prioridade em todos os níveis. E como o regime educacional é um regime de colaboração federativa, município, Estado e União, por exemplo, a rede da educação infantil é municipal. O ensino básico é municipal. O ensino médio é municipal.